Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Estamos aqui hoje com o Call of Duty World War 2, no Vale a Pena Platinar. É um vídeo que eu faço análise no geral dos troféus do jogo, de uma forma simples de se conquistar a platina. E se você quer mais vídeos desse tipo, alguns conteúdos baseados nesse modo de análise, se inscreva no canal para não perder mais conteúdos desse tipo e já deixa seu like já de início, porque dá mó trabalho fazer. Então, vamos lá né, começar. Antes de começar, vamos para o ritual padrão né cara, ou seja, o jogo possui em média 51 troféus com 38 de bronze, 10 de prata e 2 de ouro cara. É uma quantidade bem relevante para que é um Trophy Hunter véi, eles adoram jogo que tem muitos troféus. E sem DLC, claro cara, o foco do meu canal não é as DLCs e sim a platina. Mas as DLCs é algo que eu não trago no canal, mas eu gosto sempre de pegar véi, que é uns conteúdos que... Se a DLC for boa, vale a pena, boa e barata, porque a DLC hoje em dia tá muito cara. E... vamos ao tempo mais ou menos de gameplay cara. Se tu for parar pra pensar cara, jogos multi que possuem multi jogador pra platina, não tem um tempo exato pra se conquistar a platina, porque basicamente é algo muito de acordo com a habilidade do jogador. Tu vai gastar de 80 a 100 horas mais ou menos pra platinar. A campanha tu gasta de 8 a 12 horas, conclui os troféus todos. O zombie, tu vai gastar umas 20 e algumas horas por aí. O multi jogador também usa umas 20 e 300 horas. 20 não né, umas 30 horas só no multi jogador cara. Eu consegui com 30 horas com XP em dobro cara, mas tu pode gastar menos ou mais. Depende da sua sorte, da sua habilidade como jogador. Então, bora aos troféus no geral. Pra falar a verdade, eu nem sei por onde começar com esse jogo. Pelo simples fato dele ter 3 tipos de modo. É um jogo bem completo véi. Muito bom, sinceramente. E tem uns 3 tipos de modos que é necessário completar pra platina. Campanha, multi jogador e zombie cara. É um melhor que o outro, vocês vão adorar com certeza. E players que pegam o jogo só pra platinar. Esse jogo é bem desafiador viu cara. Não é coisa fácil, mas não é difícil. É que é um pouco de habilidade só. Então, vamos lá. Primeiramente, eu tava em dúvida. Eu começo pela campanha, pelo multi jogador ou pelo zombie cara. Cara, se tu for um cara que nunca jogou nenhum COD. Que possui o modo zombie, eu recomendo começar pelo zombie cara. Porque exatamente vai ser o modo mais complexo do jogo véi. Como assim complexo é difícil Guilherme. Não é difícil. Tu vai ter que aprender a dominar véi. Porque, vamos dizer, é um macete cara. O zombie tem uma movimentação única. Mas se ele chegar e te cercar você, tu já tá atrapado e morre cara. Não tem jeito. Ou seja, tu vai ter que treinar um modo de não ficar atrapado pelos zombies. E vamos para os troféus agora cara. No modo zombie existe um troféu que é no prólogo. Que é basicamente chegar na wave 20 cara. E isso não é algo muito fácil. Eu mesmo tive bastante dificuldade de se concluir. Mas tem outros players que já tem mais facilidade cara. Como alguns amigos meus mesmo. A gente jogou o zombie junto. Fez a parceria de 3 players. Mas no modo prólogo você é obrigatoriamente fazer solo véi. Antigamente tinha um glitch de fazer com duas pessoas. Mas eu acho que... Eu acho que eu tenho certeza que já foi corrigido cara. E basicamente chegar na wave 20 cara. Tem uma caixa de armas aí. Que fica meio que no easter egg do prólogo. Eu vou deixar o vídeo mostrando o easter egg. Como liberar a caixa de munição. E como concluir as 20 waves cara. Eu vou deixar as duas. As 18, 19 e a 20. A 20 eu não faço. Porque já tem um troféu né. Só pra vocês terem mais ou menos a noção. Rolando na gameplay no fundo. Então... Bora pro segundo passo cara. Existe agora... Não sei exatamente a quantia. Mas existe alguns troféus. No zombie. The Last Rage. Ou seja. O último Rage. Cara. É o único modo zombie. Que vem no jogo. E basicamente. Todo Call of Duty é assim véi. Vem um mapa de zombie. E o resto que for vir. Durante o tempo. É DLCs. Mas o meu foco é só nos troféus principais. Pra platina. Então... Vamos para o último Rage. Primeiro cara. Você vai ter que... Tem dois troféus. Três na verdade. Renacionado meio que... Entre aspas. História do zombie cara. Muitos players cara. Por isso que eu não recomendo a você jogar Handle cara. Numa partida pública. Pelo simples fato. Que muitos players que pensam... Pensam que o zombie é só chegar e ficar matando um zumbi. Até cansar e depois sair. Pronto. Foda-se. Não cara. Call of Duty. Tem um modo bem legal. Que é uma modo... Tipo uma história. Algo do tipo. E cada vezinha melhorando mais. No zombie. E você tem que fazer... Esses desafios da história. E ao mesmo tempo. Sobreviver as ondas de zumbi cara. É algo bem legal véi. Muito foda. E... Tem o... Alguns troféus. Relacionados a história. Que eu vou contar pra vocês agora. Sem muito spoiler cara. Na verdade. Spoiler todo de Youtube. Já tem spoiler do zombie cara. Então eu vou falar. Porque é... Simplesmente. Você tá com... Alguns quadros por personagem. No prólogo mesmo conta. Mary, Jefferson. E os outros caras lá. E vocês perderam seu amigo Klaus cara. Ou seja. Vocês tem que reencontrar ele. Salvar ele. Ou algo do tipo. E nesse... Meio tempo cara. Vocês encontram uma cidadezinha. Que... Que... Tava infectada. Obviamente. Pros zumbis. E vocês tem que... Dar um jeito de salvar o seu amigo. Ou... Encontrar o resto dele. Ou seja. Vocês tem que encontrar ele. Foda-se como. E é basicamente... O Klaus é o irmão da Mary. Uma das personagens principais. Muito bonita. Ela... Olha essa cara. É linda véi. Então... Vamos lá. Um troféu simples da história cara. Primeiro você tem... Ó... São três troféus da história do zumbi. Primeiro você tem que concluir o easter egg normal no zumbi. Segundo. Concluir o easter egg hard. E entre esses dois easter egg você vai conquistar o troféu. De upgrade da tesla. Que é construir qualquer tesla. E o outro é construir as quatro variações da tesla cara. Eu já pus o vídeo. No youtube. Já upei o vídeo pro youtube. De como pegar o easter egg hard. O easter egg normal véi. Não tem o porquê explicar porque é basicamente concluir a história. O jogo já tem os objetivos pra vocês seguirem. É basicamente isso. Vocês vão quebrar a cabeça um pouquinho pra... Pra descobrir mas... Esse que é o legal do jogo. Chegar fazendo e sabendo tudo já não tem tanta graça né. Mas... Eu vou deixar o link na descrição de como concluir o easter egg hard. O easter egg hard é onde você salva o Klaus véi. Onde ele fica vivo. E é basicamente a mesma coisa do easter egg normal. Só que... Mais complexo. Com coisa a mais. E no boss final. Vocês tem... Uma dificuldade maior. Porque... Você tem que acertar uma luz da... Da... Do dirigível. E no modo hard só tem uma luz que abre por vez. No modo normal abre as quatro. Isso complica bastante. Mas... Se tu pegar a 19 e 11 com o pack a punch. Fica muito fácil. Então vamos para os outros troféus do zombie cara. É basicamente agora só troféus meio que... Relacionado a jogatina. Tem um que é... É... Eliminar 10 zumbis com uma explosão do bomber. Eu chamo o cara de bomber véi. Tem... É... O bomber mesmo o nome dele. Ou seja... A partir da wave... 8... É... A partir da wave 8 vai vir um... Um bicho feiozão um pouco maior que os outros. Com uma bomba nas costas véi. Ou seja... Tu tem que... Juntar 10 inimigos perto dele. E... Explodir todos. Com uma única explosão. Troféu na mão. Simples. É... Eu vou deixando sempre a gameplay no fundo. Para vocês terem mais ou menos a noção de... O que é que eu estou falando. Certo? Este mesmo bomber que eu disse da bomba nas costas. Cara... Vocês tem que pegar aí um troféu de matar ele com a pá. Ou seja... Golpe corpo a corpo. R3. Simples. Mas... Para ficar bem fácil para você conseguir esse troféu. Recomendo tu usar a habilidade camuflagem. Chegar perto dele invisível. E matar ele. Não tem erro. Qualquer... Qualquer momento que ele aparecer tu consegue fazer isso. Agora tem um troféu. Que é o mesmo do bomber. Só que agora vocês vão fazer com o... Wilstling. Não sei falar... Corretamente o nome desse cara véi. Mas... É um zombie maior que tem um burrete na mão e ele aparece. Se tu prosseguir muito bem na história. Mais ou menos na wave 4. Se tu tiver indo bem. Que tu vai construindo os objetivos certos. Ele vai aparecer mais ou menos na wave 4. Mas se tu tiver... Mata um zombie à toa. Ele... A partir da wave 11. Ele sempre vai vir. É um cara que tem tipo um... Corrente na mão com os espinhos. Tu tem que... Dar um golpe. Atirar nele. Fazer ele correr. E acertar 10 zumbis. A mesma coisa. Só que esse daí é um pouco mais complexo. Mas... Não tem segredo. Tu... Junta uma quantia boa de zumbis. Atire nele pra poder... Ele atacar você. E ele vai vir correndo e vai acertar o zumbi, cara. Vou deixar gameplay ao fundo, como sempre. Pra vocês terem noção. Agora um troféu que é um pouco mais complexo. Mas sem muito erro, cara. Você tem que sobreviver a 3 ondas de praga em uma única partida de zumbi, cara. Mas Guilherme, qual onda que é de praga? É bem simples. A onda 5, 10 e 15. De 5 e 5 wave vem as pragas, cara. Então você só tem que sobreviver. Eu fiz uma partida pública que eu achei mais fácil. Pra mim ficar invisível. E os players matarem as pragas pra mim. Ou seja, eu fiquei invisível e fui matando. E fui que matando, escondido. Enquanto os players matavam. Sem erro, cara. E basicamente os troféus dos zumbis são só esses. Agora eu vou partir para o multiplayer. Que é algo muito mais fácil. Mas entre multiplayer e campanha tu fica na decisão de qual faz. Não tem erro, cara. Então vamos lá. No multiplayer não tem segredo também, cara. É concluir 21 desafios diários. Ou seja, quando eu tô entrando no quarto da general. Tu vai encontrar um general na mesa lá. E ele vai te passar esses desafios diários. E você pode fazer 6 por dia. Ou seja, é impossível platinar o jogo em menos de 4 dias. Porque 6, 12... Mas 2 dias? 24. 6, 12 e 24. É impossível se concluir. E aquele porém, cara. Desses 6 desafios nem todos são fáceis de se fazer. Então fica a seu critério. Mas tu vai gastar bem mais de 4 dias para poder conseguir o troféu do multiplayer. Além desse troféu de conquistar... Esses 21 desafios diários. Tem o troféu de pegar prestígio em sua divisão. Ou seja, sua classe que tu vem escolher no início do jogo. Eu recomendo não ficar trocando de classe durante as gameplays. Eu tô pegando nível 4. Qualquer divisão que tu tiver. Infantaria, montanha, aérea. Qualquer divisão que tu tiver. Tu tem que pegar nível 4. Pra poder ir no NPC e prestigiar a sua classe. Pegou um prestígio e troféu na mão. O outro troféu é pegar prestígio... Prestígio! Quem que fala prestígio? Caralho! O outro troféu é pegar prestígio... No seu soldado, cara. No seu XP pessoal. Ou seja, tu tem que pegar nível 55 no multijogador, cara. É algo bem maçante e cansativo. Mas, de tempos em tempos, lançamento de DLC e coisas do tipo, o jogo lança XP em dobro, cara. Se tu não tiver paciência de ficar upando, eu só espero chegar XP em dobro pra poder upar. Eu, com a minha sorte, eu peguei logo um aumento de XP em dobro. Consegui pegar 55 de boa. Mesmo assim, foi cansativo, cara. Os demais troféus são bem mais simples. Deve ser 5 partidas de guerra e eliminar 10 plays no multijogador. Vai pegar querendo ou não, cara. É impossível um cara pegar prestígio e se matar 10 plays. Se o cara for bem... É impossível, cara. Nem se o cara for ruim, ele consegue matar 10 plays. E esse modo guerra, cara, é um novo modo introduzido no Call of Duty World War 2. Muito bom, cara. Que, por sinal, eu só joguei esse modo pra pegar platina. Ou seja, o nível 55. Pelo simples fato que esse modo, no meu ponto de vista, ele dá mais XP, cara. Eu não sei se vocês vão agradar do modo ou alguma coisa do tipo, mas ele é muito bom e dá muito XP, cara. Apesar que a partida dele deu de ser uma partida completa 20 minutos, cara. Se tua equipe for ruim, tu vai passar raiva e coisa do tipo, mas... Eu não preferi esse modo porque ele deu muito XP, cara. Simplesmente por isso. Então, concluímos o multiplayer também. São bem poucos troféus. Os zombies. Já falei basicamente todos os troféus. Link na descrição. E agora vamos pra campanha, cara. Bicho. Agora o pau vai quebrar, hein. Então, vamos lá. Cara, eu falei o pau vai quebrar, mas... Pode esquecer dificuldade na campanha, cara. Os troféus são muito simples. Além de ser simples, o jogo possui um sistema de restart checkpoint. Ou seja, ah, eu fiz um feito e... Se eu dar restart checkpoint, será que ele salva o feito que eu fiz e soma mais um? Soma, cara. É muito simples. Tipo ter um troféu de... Cegar 50 inimigos com granada de fumaça, velho. É basicamente cegar, velho. Tu pode jogar uma granada numa parte que tem muitos inimigos. Os 10 inimigos. Você tá claro. Segou 10. Pronto. Restart checkpoint e vai fazendo isso até o troféu vir, cara. Não tem erro. É muito simples. Então, vamos direto ao foco, cara. Basicamente, primeiro, recomendo vocês concluir a campanha no veterano. Se for jogado uma dificuldade abaixo de sujeito. Fica muito fácil o jogo, então... Vai nem ter graça. Mas tu é obrigatoriamente a concluir no veterano para pegar o troféu. Certo? Primeiro passo. Veterano. Segundo. Eu joguei no veterano já pegando os colecionáveis e tal porque eu tava gravando um vídeo, velho. Ou seja, eu tenho um vídeo dos colecionáveis na descrição. Vou deixar o link na descrição dos colecionáveis. São 33 mementos e todas as ações heróicas, cara. Ou seja, são esses... Vamos dizer quatro colecionáveis, porque eles dão quatro troféus de ação heróica. Dá três troféus e 33 mementos dá outro troféu. E link na descrição com os troféus. Os... A localização dos colecionáveis. Certo? Pronto. Fiz os dois passos. Zerim a campanha. Cada capítulo. Dá um troféu. São 11 capítulos. Cara, eu sou foda pra caralho. 11 troféus simples. Pronto, velho. A campanha é basicamente isso. Agora você tem os troféus relacionados a feitos em cada capítulo. Se não me engano, esses capítulos todos têm o feito a se fazer, cara. Vou dar um exemplo aqui. No capítulo 2, se não me engano, chama Operação Cobra, cara. Tu tem que derrubar todos os aviões inimigos para não danificar seus tanques de guerra, cara. É basicamente isso. Ah, cara, Guilherme, cara, entra em detalhe, por favor, cara. Fala sobre isso, mano. O modo stealth desse jogo é difícil pra caralho. Eu tenho os troféus de passar letal parte sem ser detectado, cara. Me ajuda, caralho, mano. Olha o cara. Não fala isso comigo, mano. O stealth desse jogo é uma bosta, velho. O jogo é bom pra caralho. Com todo respeito, mas o stealth desse jogo é uma bosta, mano. Tu passa correndo, velho. Ninguém te vê. Ninguém tá nem aí com você, não. Eu vou deixar a gameplay de fundo pra vocês verem como que o stealth desse jogo é todo... Vamos dizer, é bugado, cara. É o bugado do stealth. Tem como que eu entendi, senão é muito simples, cara. O stealth desse jogo é simples demais. Então, os troféus relacionados a passar tal parte sem ser detectado, tu pode passar andando, correndo, certo? Alguém te viu? Restart check point, cara. Porque o troféu conta, cara. Não tem dificuldade, não tem dificuldade, né? Então, agora já falamos basicamente dos troféus todos. Só que restam os troféus das habilidades de pelotão, cara. O que que é isso, Guilherme? Cada... Na campanha, tu tem alguns passeios de guerra, né? E cada um deles possui uma habilidade diferente, tipo, ah, esse aqui dá kit médico, ah, esse dá granada, ah, esse dá munição, certo? Basicamente isso, são mais ou menos cinco aliados, se eu não me engano. E cada aliado tem uma habilidade diferente, cara. E você tem que, tipo, ah, eu tenho que pedir kit médico 20 vezes. Eu não sei se o troféu exige as 20 vezes ou se é menos ou se é mais, mas exige, cara. Então, como que eu faço isso, Guilherme? Como que eu pedi isso 20 vezes na campanha, todas ali a campanha, não peguei nem cinco vezes, caralho, me ajuda. Então, véi, basicamente, o que eu fiz foi quando eu cheguei em alguma parte que tava com... Ah, tipo, eu chego na capela, véi. Tem dois, três aliados meus lá com a habilidade cheia, ou seja, eu peço eles pra me mandar o kit, a munição e o que mais tiver lá. Aí ele manda. Cara, eu uso o Dudu, não precisa usar, é só a gente se entregar e pronto. Mas, ele me entrega, restart, checkpoint e faz a mesma coisa. Só fica fazendo esse procedimento infinitamente até pegar o troféu. Não tem erro, cara. Então, a campanha é a parte mais fácil desse jogo. Então, é basicamente isso. Espero que tenha gostado. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que... Se for um comentário útil de algo importante, certamente eu responderei com o maior prazer. Certo? Então, galera... Mais uma dica aqui. Eu não sei se eu comentei sobre essa dica, mas... Eu vou falar. Novamente, se eu já falei, me desculpem e ignorem. Mas, basicamente, se tu tá jogando zombie, cara... Não jogue partida pública. A não ser pra pegar o troféu das três waves de praga sem tomar dano, cara. Fora essa, o resto tu tem que jogar com o amigo, porque senão tu não vai se dar bem, cara. Porque no modo público, os players só querem saber de matar. Eles não seguem o objetivo, véi. Eles só querem saber de matar. Tem zumbi ali, vão matar. Foda-se tudo. E, necessariamente, algumas waves do jogo, véi. Você tem que deixar um zumbi vivo pra não ficar muito difícil e seguir no objetivo, entendeu? Então, sempre procure amigos. Se não tiver nenhum amigo, tu vai em alguma comunidade ou coisa do tipo. Procurando players que estão afim do mesmo objetivo que você pra conquistar os troféus. Certo? E, acho que é só isso, nego louco. Já sabe, né, véi? Vou falar novamente. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like pra divulgar o vídeo, véi. Isso ajuda bastante e... É nóis. Valeu, falou, fui. Até mais. Agora é com você e a sua equipe. Keep it Daniels.